Tô preso, tô preso, tô preso, tô preso, tô preso. Dá na cara. Fica parado, palhaço. Nossa mãe. Eu vou mandar. Ui. Ui. Aterrizagem perfeita. Go, 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 go. Galera, vamo, 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 vamo. Tô no estágio 20. Será que a menina, a outra menina desistiu? Ela sumiu daqui. Olha, aqui... Foi mal, galera. Aqui se você ficar rodando igual maluquinha assim, ó. Não vai pegar. Confia, confia, confia. Confia, 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 galera. Não. Yes, yes, yes.